Zenilda Ribeiro, Calar a Dor O falador muitas vezes só busca calar a dor que traz dentro de si E fala, fala alto, fala muito, fala de tudo Para silenciar as vozes que gritam nas entranhas E com pose de gozador busca só placar a dor E segue preso a dor por não conseguir falar da sua dor Mas o poeta, como o bom fingidor, acaba falando a dor Que o falador, por medo de sentir a dor, calou e guardou Mas no poema chorou, porque o poema gritou a dor que ele silenciou E aí E aí E aí E aí